O Silêncio Em nossa geração Toda a terra sentia Em minha criação É bastarem sobre o mundo Só o povo tem a luz Quem tem sede vem a erva Água viva é Jesus Deus é por nós Quem será contra nós Quem poderá Separar-nos do amor Que a Ele é Jesus Nós também todos Nos gememos Ansiam a partida Não gememos para a morte A serra é perda Viva Pois a luz A vista alcança Todo dia vai ralhar Cumprir-se nossa esperança Jesus Cristo Jesus Cristo Vai voltar Deus é por nós Deus é por nós Quem será contra nós Quem será contra nós Ele poderá Separar-nos do amor Que a Ele, que o Deus é com nós Ele será contra nós Quem poderá Separar o Tum amor Que a Ele, que o Deus é com nós